Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse jogo, essa série nova que eu estou trazendo para o canal Vamos entrar na fortaleza dos Globens Os Globens estão aterrorizando os humanos Vamos pegar a magia aqui, galera, e vamos, né? Tem três aqui. Vou pegar esse arqueiro aqui, vocês viram, mano? Ele é bem forte, arrancou bastante vida a nossa aqui. E vamos entrar na fortaleza. Isso aqui é perigoso, porque é cheio de armadilhas, ó. Se esse golpe pegasse eu, ia arrancar metade da minha vida, cara. Nossa, velho. O que eu falei de armadilha? Bom, peguei ele ali de boa. Ó, temos um item aqui. Como eu disse, peguei um item aqui dentro, aqui desse local aqui. Apareceu algumas coisas pra mim aí, pra vocês não aparecerem, mas pra mim apareceu. Meu, cheio de armadilha aqui, hein? Caraca, que fortaleza é essa, mano? Não, 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 não. Essas bombas aqui é fatal, ó. E vamos entrando aí, aqui é mais armadilha. Vamos ver o que acontece aqui. Beleza, vamos entrando aí, vamos estudando aí, que tem bastante coisa pra gente aí. Nossa, velho. Me acertou ali, hein? Nossa, se pega era morte ali, hein? Que bom que restaura a nossa vida, galera. Nossa, cara, que golpe que eu dei nele ali. Esse cara tá meio estranho pra gente. Bom, vamos lá, galera. Me pegou, cara. Ah, nossa senhora, peraí. Olha o grandão, galera. Mas né que é forte, né que é, né que é forte pra caramba, galera. Vocês viram, cara? Ele, esse cara aí finge que é nosso amigo, mas não é não. Não, não, não. O que é isso? Olha o tamanho desse cara Nossa, tá sendo mais rápido agora Parece Armadilha que mais tem aqui nessa fortaleza E aqui tem alguma coisa? Não tem, vambora Eita, mano Eita, é o tamanho do cara, mano Um golem feito de relíquias Vamos tentar de novo Consegui, dá um dano nele Vocês viram que ele é bem forte, hein, galera Não é um golem fraco Ah, esse globel que atira na gente Que é bem... É bem chatinho Ele tá aqui em cima Aí ele mandou uns golpes ninho ali Ele veio direto do Final Fantasy aí Com essa espada dele aí Você pega esse golpe dele aqui? Olha isso, pai Vamos pegar esse globel que tá aqui em cima Bom, uma magia eu tenho, pelo menos Vamos apelar com ele, mano Ele tá apelando com a gente aqui Tenho certeza ele vai tá bem ali no finalzinho nosso ali, né Que ela vai ter que enfrentar ele Ah, tem até com chicote aqui, galera Não tem alguma coisa aqui pra gente fortalecer a nossa vida Pra lá Aqui tem alguma coisa Só deu um golpe nele, hein, galera Meu, vocês viram ali, galera? Eu mesmo faço isso Vem cá, grandão Pegando as magias aqui, galera Pra gente lá Nossa, se pega Aí derrubamos ele, hein, galera Derrubamos nada Ele fugiu da gente Eita, mano Agora sim, vem Bora o King Kong, cara Vem, vem Agora é o King Kong, rapaz Tem alguma coisa pra cá Segue o bonde aí agora, hein Vamos ver quem me segura agora Vem cá Ninguém me segura, hein, galera Eita, mano Opa, tem alguma coisa pra mim fazer Ele tá fugindo da gente, ó Ele tá fugindo da gente, ó Esse pequenininho Vamos pegar com esse tanque aqui, galera Vocês viram que ele arrancou bastante vida minha Pra que que serve isso aqui? Ah, tá Vamos lá Não, é um golpe só nesses grandes, velho E vamos seguindo, galera Já deixa aqui o like, hein, mano Já deixa aqui o like, hein, mano NEC tá fantástico aí A série NEC aí Vai ser esse tanque aqui vai dar problema Nossa, velho Cara, por isso que eu tô desse tamanho Vocês viram o tanque que eu enfrentei ali? Opa, instaurou minha vida, galera Eu trouxe ajuda Vão para a escada Vão para a escada Nossa, velho Peraí, peraí Vamos pegar o máximo de poderes aqui Vou operar com todo mundo aqui agora Ah, eita, mano Tô enfrentando aqui Tô enfrentando aqui Vamos de boa Sem pressa Porque são bastante fortes, né E o tiro deles, ó Ah, vem cá agora Ah, não pegou Que é isso? Aê Vem cá Vem com o pai Me dá um golpe ainda Filha da mãe, velho Pô, precisava de vida, hein, galera Ah, agora sim, mano Um pouquinho minha vida, galera Ah, me segure agora O problema é esses tanques aparecer novamente aí Ah, meu pai Vixe Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Tipo, acho que ele pega a força toda, né Tipo, acho que ele pega a força toda, né No... Levar na... Nas costas aqui Tem mais coisas aqui pra gente quebrar Vamos ver aqui Não tem nada Que certeza pra descer, quer ver? Não é? Também não Será que ele vai subir? Será que ele vai subir? Vamos ver aqui agora É, isso mesmo Galera, vamos lá, hein Bom, já vê aquelas pedras ali Nossa, cara E passou ainda, galera Quase que me pegou aqui Neck, o King Kong Tem uma pedra aqui que dá pra quebrar Tem mais tanque aqui em cima Sai pra lá, Globo Você é... Você é de menos Tem alguma coisa aqui pra dentro, galera Legal, galera Eu peguei alguns itens, né Alguns itens que fecha a tela pra vocês Mas, é... Pra mim, eu vou... Eu falo pra vocês Que que eu peguei Peguei um item secreto aí do... Do Neck, né Vamos deixar isso aqui Que tem dois tanques ali, mano Ah, filha da mãe Nossa, velho Bom, tem magia aqui Magia não, é vida, galera Vamos ali pegar a vida ali Cadê a vida aqui? E vamos restaurar nossa vida E vamos restaurar nossa vida Porque... Como vocês viram Esse tanque arranca bastante vida nossa E aqui... Tem mais vida? Não, não tem Ah, tem mais vida Opa, restaurou nossa vida Deixa... Não... É tudo que eu tenho É isso aí Te vejo lá em cima Te vejo lá em cima Valeu pela ajuda, Neck Bom, vamos continuar, galera Lá vem esses tanques novamente Pra me encher meu saco Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que eu já vou jogar esse tanque na... Neles Bom, não tem nada Bom, não tem nada Então eu vou pegar aqui os... Os itens, né Tem que ter mais itens pra cá também Cadê? Bom, achei que tinha Mas como não tem Vambora Eita Olha os tanques, galera Bom, vocês viram aí Que não foi... Não foi difícil Foi facinho aqui Ah, vou pegar a vida aí Eu não queria pegar Mas eu peguei Ah, cara Cara, não era isso, mano Tentar me acertar Um tanque de guerra Tentar me acertar Um tanque de guerra Ligar rodado assim, ó Mas beleza Deu certo Conseguimos aí Vamos continuar Nossa caminhada De Neck Bom, restaurei minha vida É isso que importa, cara Pra gente Admito que não fiz os tanques Mas este aqui é todo meu Vem cá, vai apelar com a gente, hein Nunca teria imaginado Nunca teria imaginado Vamos esperar que seja mais robusto Senão será uma luta rápida Bom, galera, vamos lá Vamos matar esse cara aí Venha mais perto Se tem coragem Esse canhão dele é cruel, cara Esse canhão dele é cruel, cara Vamos apelar com ele agora Pô, ele só corre da gente, galera Vem cá, grandão Ó, de novo Ó, de novo ele corre, galera Ele só corre de nós É o melhor que sabe fazer Tome essa Essa bomba que eu jogo aqui Dá pra lá e jogar nele Não vai dar tempo Vamos tomar Aí, galera Vamos ver se ele desce aí Pra gente Ah, desceu Quer poder? Vou mostrar o que é poder É hora De Acabar com isso Ah Bem melhor E a paz Agora está restaurada Hora de voltar para assuntos mais importantes Paz Paz pra quem? Você nos expulsou de nossas cidades para a floresta Queria que a gente ficasse lá para sempre Goblin típico, sempre vivendo do passado Não vamos relembrar quem atacou a cidade de quem primeiro Enfim, de onde vieram essas armas? Gundahar fez as armas E onde podemos encontrar esse... Granda-Harr? Não vou dizer Ele é assustador Mas Gundahar é o terror Heider... Alguma ideia? Se bem conheço os Goblins E conheço Ele não vai gostar de ficar numa espaço tão pequeno Dá um tempo para ele Acho que ele vai nos dizer tudo o que queremos saber Mas o que? Victor! Um dia venha me visitar em casa, doutor. Até lá. Vou ficar aqui com o chefe e ver o que ele tem a dizer. Você vai. Resgate meu sobrinho. Bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui. Por favor, venha por aqui. Victor está esperando você. Difícil acreditar que isso destruiu 20 de nossos robôs mais fortes. Acredite, Katrina. Ele é bem perigoso. Victor! Por que você sequestrou meu assistente? Não seja melodramático, doutor. Eu só levei ele para um passeio no meu voador. Precisava de sua atenção total. E não achei que a teria no meio da floresta. E a nossa missão? Temos que ajudar aquelas pobres pessoas. Descobrir de onde os goblins estão vindo e evitar que nos ataquem de novo. Eu era um voluntário. Investi o meu tempo. Se você se preocupa tanto, por que não localiza os outros goblins e acaba com eles todos? A verdade é que tenho trabalhado em algo muito mais interessante. Dá uma olhada. Sim. É mesmo. Uma única relíquia pesando mais de uma tonelada. Uma coisa assim não deveria ser possível, claro. Ainda assim, está diante de você. Onde você a encontrou? Ela. Tenho dezenas iguais a essa. Nós estamos às vésperas do próximo passo da evolução humana. O poder dessas relíquias gigantes será o motor para realizar isso. E para dar o próximo passo, preciso de Neck. Neck? O que ele tem a ver com isso? Neck é a chave. O que significa que preciso do seu bichinho. E preciso que ele colabore. Nada de ficar enorme e malvado. Nada de esmagar tudo o que estiver pela frente. O que ele está fazendo? Vamos! Abra o caminho, Neck. Estamos bem atrás de você. Então, galera. Se você curtiu minha gameplay, todo o meu conteúdo que eu trago aí, se inscreve no canal, não é inscrito no canal. E muito obrigado a todos aí que me ajudam aí, beleza? Então, fica para o próximo episódio. Eu espero quem goste aí de série de Neck, que está muito fantástica, beleza? Muito obrigado a todos. Valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!